A Quarta Parede A partir da ideia de procedimento, o Esmar desenvolve essa noção de um mundo adâmico, de um mundo violento, de um mundo patriarcal no limite, mas não um patriarcal no sentido mais histórico, mas um patriarcal no sentido mítico. E, a partir do estranhamento, a construção dele claramente se enlaça com uma poesia que não aceita, digamos, essa intrusão da propaganda e essa intrusão do carinho ao leitor. Ou seja, é um livro tanto quanto escrito ao arrepio do mundo e ao arrepio da linguagem. Ele convida o leitor a essa espécie de dificuldade, mas uma dificuldade muito controlada e, ao mesmo tempo, uma dificuldade que dá recompensa dentro do poema. Ele convida o leitor a essa dificuldade de avançar. Não é um livro de autoajuda, é um livro de poesia. Ou seja, é um livro que, sim, coloca obstáculos para o leitor avançar e esses obstáculos têm a ver com o tipo de proposta que está aqui elaborada. Bom, eu vou ler um dos poemas, só para vocês terem uma ideia. O poema é o seguinte. Nesta vida quente, mal saída do mimiógrafo, anunciada por talheres, centelhando, na praia escura, na espuma e a gordura, fiar-se, fiar-se. Já se disse tudo que está em contato com o mundo, deve forçosamente criar cutícula. Continuo, entanto, nu nas maçanetas. Cada superfície me arranha, cada quina sua aranha floração. Pousa o pano de prato no gancho, paro, torradeira, geladeira, susto, inquirição e violência. Assumo meu posto entre estes objetos, deixados intactos, pela misericórdia da bomba de nêutrons. Esse aqui, então, é o Adão e Horas, do Smartirelli Neto. Confiram. Há ainda uma espécie de vertigem curiosa, digamos, entre esse assombro do debate mítico e as cenas cotidianas. Você demora um pouco para entrar no livro, se acostumando com a linguagem, se acostumando com o imaginário do poeta, mas logo depois é uma delícia e vale muito a pena a leitura. É isso. Se você gostou, clica no curtir, no compartilhar, no sininho, se inscreva no canal. Se você não gostou, foda-se e até a próxima. Tchau, tchau.